Vamos dançar mais uma, e esta agora fala nos nossos imigrantes, diz assim, canta, canta passarinho, vai cantar para o imigrante. Vamos lá ver se vocês gostam deste tema, bora, quero ver toda a gente a dançar, bora! Vamos dançar! Em qualquer lugar do mundo, um recanto bem profundo, temos lá um português. E não lhe sai de ideia, surgir na sua aldeia, que há tanto tempo não vê. Na Suíça, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na França e no Canadá. Português de coração, orgulho de uma nação, e não esqueces que eu deixo lá. Canta, canta passarinho, vai cantar para o imigrante. O povo deixaste o rio, deixo vê-lo o seu cantinho, e hoje chora a instante. Canta, canta passarinho, canta passarinho, leva-lhe uma alegria. Desde que se foi embora, quando está sozinha e chora, pensa-me em voltar um dia. O povo deixou-lhe uma alegria. E o brilho no olhar, honesto e trabalhador, todos te vão dar valor, e lá longe vais triunfar. Chega a casa, já cansado, na sua cama, deitado, a soldado, perde-te a mais. Recordamos que mais amas, o frio não apaga as chamas, chora a falta dos seus pais. Eu quero ouvir como é que é, canta passarinho, vai cantar para o imigrante. O povo deixaste o rio, deixo vê-lo o seu cantinho, e hoje chora a instante. Eu quero ouvir como é que é, canta passarinho, canta passarinho, leva-lhe uma alegria. Desde que se foi embora, quando está sozinha e chora, pensa-me em voltar um dia. Vamos lá! Tudo certo, opa! Uau! 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 Dentro se passa à estrada É ao longe o Portugal Uma alegria sem igual De abraçar a terra amada Quero ouvir quem quer? Canta, canta, passarinho Vai cantar pro imigrante Como tu deixaste comigo De joelho o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinha chora Pensa-lhe e volta a dia Canta, canta, passarinho Vai cantar pro imigrante Canta, canta, passarinho Já estudo e joelho o seu cantinho E hoje chora distante Eu quero ouvir quem quer? Bora! Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinha chora Pensando em voltar a dia Quero dizer Tchau Tenha